Quarta-feira, dia 3 de novembro, o SBT Rio está no ar com essa tragédia que aconteceu na Zona Norte, que deixou três pessoas mortas. Homem invade uma casa e atira contra a ex-namorada e dois filhos dela. Um dos jovens morreu baleado. Depois do feminicídio, de acordo com a polícia militar, o invasor também atirou contra ele mesmo. Infelizmente, esse crime aconteceu em Barros Filho. E você vai ver ainda, aqui no SBT Rio, filha de Flor de Lins pede à justiça para ser julgada o mais rápido possível. Ela já admitiu que participou do plano para matar o pastor Anderson do Carmo. Simone dos Santos Rodrigues é filha biológica da ex-deputada. A defesa dela alega que ela tem câncer e tumores no útero. Ô DJ careca, o meu DJ Vindízio, solta a buzina, garoto! O SBT Rio começou a partir de agora, hoje comigo, e você tem também. Depósito de gás pega fogo em Gramacho, no município de Duque de Caxias. Houve explosões e os moradores ficaram assustados. A coluna de fumaça, acredite você, dava para ser vista da rodovia Washington Luiz. O corpo de bombeiros foi acionado. Pelo menos 10 caminhões que estavam dentro do depósito e outros 4 carros que estavam estacionados do lado de fora foram incendiados. E você vai ver ainda que no SBT Rio, a Secretaria Municipal de Educação do Rio, anunciou que as aulas presenciais voltam a ser obrigatórias na rede municipal da cidade. A partir de hoje, dia 3 de novembro, o ensino presencial pleno, com salas de aula lotadas, no limite máximo e sem rodízio, já foi retomado aqui na cidade do Rio. Agora, o ensino remoto só será permitido aos alunos com comorbidades. Esse é o seu SBT Rio, que já está na tela a partir de agora, aqui do SBT, lembrando que você pode participar com a gente. Sabe como? É só você colocar a hashtag SBT Rio. É isso mesmo, no Twitter, coloca ali, ó, hashtag SBT Rio na tela para você, ó. Participe, hashtag SBT Rio. E tudo aquilo que você quer dizer para a gente, pedir para que a gente possa fazer, as nossas equipes prontamente vão aí no seu bairro para poder te ajudar. É o SBT Rio fazendo um jornal também totalmente pensando em você.